Pessoal, vamos falar sobre o caso da Bryce Company, que é uma empresa lá de Campina Grande, na Paraíba, que os usuários dessa empresa, muitos clientes dessa empresa, estão alegando que estão com dificuldade para receber o dinheiro. Isso já está com o Ministério Público da Paraíba, já se abriu um processo de investigação e coisa e tal, e muita gente teme que isso seja um golpe, uma pirâmide, ou então que por algum outro motivo a empresa esteja insolvente. Isso no mundo das criptomoedas, infelizmente, não é algo incomum, principalmente no mercado que essa empresa atua, que é o aluguel de criptomoedas. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Djabo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Antes de mais nada, deixa eu deixar claro para vocês que eu não sou especialista em investimento, nada do que eu falar aqui é uma recomendação ou não recomendação ou negativação de investimento. Eu não sou investidor, não invisto em nada, na verdade. Esse é um canal libertário, anarcocapitalista, e meu único objetivo aqui é dar a minha opinião e ver como é que isso seria tratado numa sociedade libertária. Então o que passa aqui é a minha opinião, eu não tenho nenhuma informação objetiva, além das que eu estou lendo aqui na matéria do Globo e em outras fontes aqui. Feito esse alerta, o Ministério Público da Paraíba abriu investigação sobre essa empresa, Brice Company, que é uma empresa grande, tem uma sede bonita lá em Campina Grande, na Paraíba, e coisa e tal. E pelo que eu entendi aqui, eu fui no site da empresa e tem aqui na síntese, no Sumário Executivo, tem aqui a síntese do negócio, de básica, o que eles fazem? Qual que é a proposta aqui? Pelo que eu entendi aqui, o que ele faz aqui é uma empresa gestora de criptoativos de terceiros, mediante contrato de locação. Então, a locação de criptomoedas tipicamente funciona da forma que eu vou falar aqui, eu não sei se eles fazem exatamente da mesma maneira, mas tipicamente é, algumas pessoas querem alugar moedas. O que significa alugar moeda? Ele tem uma oportunidade de investimento daquela moeda em outro lugar, que vai render um valor mais alto, então ele pega aquela criptomoeda com você, e depois te paga na mesma criptomoeda mais adiante com juros. Então, é como um empréstimo em criptomoedas, você empresta a criptomoeda. Agora, a questão é a seguinte, a maior parte desses empréstimos de criptomoeda até tem um valor de juros alto, esses empréstimos de criptomoeda, mas por quê? Por causa do risco. O risco é muito grande. Você tem um risco muito grande de mandar emprestar essa criptomoeda e não receber de volta. Então, assim, por isso que costuma ser um juros alto quando você pega emprestado criptomoeda. Agora, uma empresa que faz essa gestão tipicamente vai fazer um contrato, quando paga para a pessoa que está emprestando as criptomoedas, é um valor menor, porque justamente tem que desfazer, tem que tirar daí o risco, o fator risco. E isso é um problema maior no mercado de criptomoedas, por quê? Porque o mercado de criptomoedas tem as famosas ondas, e a gente viveu isso recentemente. Você teve um aumento muito grande em 2021, 2022. Desculpa, em 2021, quando chegou em 2022, a coisa toda desabou completamente. Então, muita gente que pegou moeda emprestada teve dificuldade, coisa e tal. Enfim, é uma situação realmente que pode ser complicada nesse caso. Na verdade, no caso do empréstimo de criptomoeda, é mais problemático na hora da subida do que na hora da caída. Por exemplo, se lá em janeiro de 2022, quando o Bitcoin estava a 60 mil reais, não, estava a 300 mil reais. Se eu, por exemplo, pego emprestado de você 50 Bitcoins, converto tudo em real, aí o Bitcoin desaba, eu consigo converter de volta em Bitcoin depois, te pagar a dívida que eu fiz, e fico com uma boa grana, fico com um bom dinheiro, porque eu paguei esse retorno para você, e pronto. Então, é assim que funciona o mercado de locação de criptomoedas tipicamente. De novo, eu não sei como é que é exatamente o caso da Bryce Company. Então, a pessoa bota um dinheiro lá em Bitcoin, e aquele valor do Bitcoin vai subindo e descendo. Em tese, locação de criptomoeda é isso, ou seja, você está investindo o Bitcoin, não real. O real é outra história. Tanto que eles não podem oferecer crescimento em real, porque na verdade eles estão emprestando criptomoeda. A criptomoeda tem um valor próprio, né? Enfim, eles dizem aqui que o locador cede temporariamente seus criptoativos, e em troca recebe uma remuneração mensal variável por 12 meses, que é o prazo do contrato. Ao final do prazo estipulado, o locador tem a liberdade de escolher se deseja retirar o seu criptoativo, ou renovar o contrato de locação por igual período. Então, isso aqui de forma muito resumida é como, segundo o próprio site aqui, funciona o contrato lá da Bryce Company. Você compra bitcoins, manda os seus bitcoins pra lá, e eles vão te pagar os juros num período de 12 meses em bitcoins. Então, se o bitcoin caiu de valor, você recebe aquele valor com menos, né? Mas, de novo, não sei como é que funciona. Não sei como é que é o caso específico aqui da Bryce Company, né? E uma coisa que me assusta é que eles botaram aqui índice de remuneração e colocaram aqui uns valores que realmente estão muito bons, né? 7% ao mês, 7% em fevereiro, 6% em março. E aí eu fico me perguntando se isso daqui é a remuneração em bitcoin ou se é a remuneração em reais. Porque se é a remuneração em reais, eles estão malucos. Nesse mercado de baixa, isso aqui fica um valor em real. Mas, de novo, não sei como é que funciona, não sei qual é o mercado, né? Me parece, aquele negócio que parece bom demais pra ser verdade. E aí que eu temo que seja isso em real, por quê? Porque no período de alta, deu um rendimento também similar, tá vendo? Ou seja, se fosse em bitcoins, você teria mais rendimento em 2022 que em 2021. Não parece ter sido o caso, né? Enfim, não sei como é que é aqui. Mas o que está acontecendo no final das contas? Como vocês viram aqui no contrato, no final do período você pode cancelar a alocação e falar não, quero minhas criptomoedas de volta. E é aí que parece que o pessoal está tendo um problema. Eles não estão conseguindo receber esses valores investidos de volta, ou pelo menos é isso que algumas pessoas estão alegando lá, né? Então, tem alguns casos já aqui. Eu tenho um investidor da Bryce Company que procurou um fundo abutre na OLX, botou um anúncio aqui na OLX que vendo o contrato Bryce Company, segundo ele aqui, ele tem um contrato de 100 mil reais, ele vende por metade, metade do preço. Ele já está aceitando um deságio de 50%. Tipicamente, quando a pessoa aceita um deságio desse tamanho, é porque ela já não tem esperança de ganhar nada. Então, aí você aceita metade, né? Porque metade é melhor do que nada, né? Aí tem que ver, porque esses fundos abutre, eles compram também. O que eles fazem? Por que eles ganham dinheiro também de vez em quando? Porque eles compram esses contratos e entram na justiça contra a empresa. O problema disso é que eu não sei quem é que são os controladores da empresa. Se tem alguém com capital de verdade aqui, com dinheiro, ou coisa e tal. Por quê? Porque se for empresa pequena, é aquele negócio, você vai ganhar a ação na justiça. Eu já falei pra vocês, isso é um problema, é isso. Toma cuidado na hora de você processar a empresa, porque se for empresa de pé rapado, que não tem dinheiro nenhum, você vai se ferrar. Você vai ganhar na justiça e não vai conseguir receber o dinheiro, né? E esses fundos abutre, eles sabem dessas coisas. Eu não sei se alguém vai topar comprar esse tipo de contrato. Mas, de novo, o que eu tenho de informação é o que está aqui na internet. Eu não tenho informação nenhuma adicional além disso, né? Então, e tem a investigação aqui do caso. O pessoal está achando que tem algum problema, que as contas não estão fechando. E o problema desse tipo de empresa é exatamente esse. Quando você começa a ter desconfiança da empresa, isso já é o suficiente para as pessoas todas querem tirar o dinheiro. E aí, o próprio fato de todo mundo estar querendo tirar o dinheiro já acaba causando danos à empresa e, eventualmente, um problema para a empresa. Enfim, segundo a lógica dela aqui, você tem que esperar 12 meses para poder reaver o seu dinheiro. Então, eu imagino que também não é uma coisa automática, né? Não sei como é que funciona. Mas a gente tem ouvido falar realmente muita coisa nesse sentido, o pessoal até meio desesperado aí com investimentos nessa empresa. Bom, o que eu posso dizer para vocês sobre isso? Eu, pessoalmente, não investiria numa empresa assim. Me parecem juros ou taxa de investimento muito positiva. Isso aqui é gente que não conhece mercado de criptomoedas. Ou seja, quem investe nisso daqui é quem não conhece mercado de criptomoedas. Por quê? Ah, porque mercado de criptomoedas não tem rendimento alto? Tem, tem rendimento alto pra caramba. Ganha-se muito dinheiro, né? Inclusive, eles falam que em algum lugar aqui que não, que com criptomoedas você ganha não sei o que lá, quantos porcento. Que, olha só, só em 2020 o Bitcoin alcançou 499% de valorização e a Bolsa foi só 3% e coisa e tal. E é verdade. Deu valorizou, o Bitcoin valorizou muito mais do que a Bolsa em 2020. O problema de criptomoedas é que isso flutua, né? Aí depois caiu em 2021. É o que eu falo, criptomoedas é um investimento para o futuro. No futuro, em algum momento, lá no futuro, vai haver a hiperbitcoinização. Vai ser o momento em que os preços vão começar a ser dados em Bitcoin e não em moeda Fiat de estado. E aí, neste momento, quem comprou Bitcoin antes vai se dar muito bem. Porque o resto do pessoal vai ter que comprar Bitcoin depois pra fazer os contratos, né? Então, mas por enquanto, o que você vai ter vai ser essas curvas de subida e descida, subida e descida. Um ano sobe pra caramba e depois cai mais um pouquinho, depois sobe de novo. Até você chegar na hiperbitcoinização, que aí sim, vai deixar de fazer sentido essas coisas. Não porque o Bitcoin não vai aumentar ou diminuir de valor, mas porque as moedas Fiat vão deixar de ter sentido, né? Real, dólar, essas porcaria, vai deixar de existir. Então, esse tipo de juros, assim, botar um valor de juros constante, ano de alta, ano de queda, né? Tudo com um valor alto de rendimento, né? 6% de rendimento ao mês, que é o que eu tô entendendo aqui, é um rendimento considerável, realmente, né? Seja em Bitcoin, seja em real. Nesse caso, eu esperaria ver um rendimento grande em 2020, 2021, pela subida do Bitcoin, e depois em 2022, um monte de rendimento negativo. Não é o que tá acontecendo aqui. Então, isso aí me faz suspeitar de que pode ter algum problema por trás. De novo, não sei de nada, mas eu ficaria cabreiro com isso, né? A gente tem visto, ainda mais com a quebra da FTX e de outras corretoras aí, a gente tem visto esse problema de que, justamente, o pessoal acaba criando empresas novas, fazendo muito sucesso, porque quando tá subindo as criptomoedas é fácil fazer sucesso, é fácil parecer empolgado e coisa e tal, e quando vem a baixa, né, a coisa desanda completamente. O que eu só espero é que essas pessoas que se sentirem lesadas, se acontecer de realmente serem lesadas, né? Porque vale a pena afirmar que a empresa falou que vai pagar tudo, que tá tudo certo, não tem nada errado, teve um problema no sistema e coisa e tal. Mas eu vou te falar um negócio. De outras empresas que eu já vi essa mesma desculpa, de que, ah, não, a gente teve só um problema aqui, que a corretora não tá liberando o dinheiro, e a gente tá precisando aqui fazer um ajustezinho no sistema e coisa e tal. Eu já ouvi isso tantas vezes de tantas empresas aqui no Brasil, nessa área de criptomoedas, que eu fico cabreiro. De novo, não sei, pode ser que esteja certo. Pode ser que eles realmente vão pagar tudo, coisa e tal, mas eu ficaria preocupado, né? Enfim, aqui, no dia 17 de janeiro, a empresa divulgou uma nota de esclarecimento, afirmando que mantém a transparência e que segue mantendo contatos com os clientes por meios oficiais. A empresa tem cinco anos de existência e promete apresentar inovações apesar da crise. Ok, pode ser que não seja nada, pode ser que a empresa esteja certinha lá e vai pagar todo mundo, mas, sinceramente, eu ficaria preocupado. Depois dessa onda toda de quebras que teve no mercado de cripto, é uma situação preocupante. E o que eu espero só é, esse pessoal que conheceu criptomoeda desse jeito, lembra, isso não é o mundo, vocês conheceram errado. Isso é muita gente que vai nessa ideia de que, ah, não, criptomoeda é pra ganhar dinheiro, vou botar dinheiro, vou ficar rico com criptomoeda. A pessoa fica empolgada, acha que, nossa senhora, vou conseguir coisa e tal. Não é assim que funciona a criptomoeda. Criptomoeda é muito bom, funciona mesmo, não é fraude, não é esquema de pirâmide, não é nada. O que acontece é que, eventualmente, algumas empresas fazem isso com criptomoedas. Aproveitam o fato de que a maior parte da população não sabe o que é criptomoeda e acabam fazendo esse tipo de confusão e gerando esse tipo de problema. Enfim, mais uma pra lista, pra longa lista. Ainda haverão outras no futuro, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.